Fala aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do Miguel Bianchi E hoje pessoal a gente vai jogar PK-XD mais uma vez Então como vocês podem ver aqui né Na minha casa hoje a gente vai ensinar como ganhar dinheiro no PK-XD Pra gente ganhar dinheiro no PK-XD Vocês vêm pra cá apertando esse robozinho Aqui vocês já vão vendo a cidade enquanto eu estou trabalhando né Vocês podem ver aí o dinheirinho que está aí em cima Bom, enquanto a corrida que está aí eu vou ensinar pra vocês Isso é a corrida do Crazy Run Que mais ou menos a gente brasileiro chamam de corrida do robôzão E é muito legal essa corrida do robôzão Porque olha, olha o trajeto Olha isso, olhando aqui de cima Como é que é legal né Bora entrar Pronto, aqui a gente tem que esperar Esperando os outros jogadores Que dá pra jogar Vem essa menina aqui Aí também veio ele Me lembrando Se vocês perceberem que eu ganhei É porque eu estou com uma armadura Vocês conseguem ver né Meu Deus, mas isso é armadura de super herói Vamos É muito legal pessoal Que tipo assim Mas isso é difícil Eu já estou falando pra vocês Vocês podem olhar aqui Pra saber que isso é fácil Ah não é não É porque eu estou com uma armadura E sou muito rápido Todo mundo está lá atrás E eu estou aqui na frente Ai, cai na água Direto na água Direto na água Meu Deus, sou muito ruim Mas eu sou rápido Eu não sei porquê Eu sorri, mas sou rápido Sou frio, mas sou rápido Tu, 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 tu Peraí, eu estou de capacete Ah tá, mudou agora Eu não estou de capacete Vou se olhar Eu estava de capacete Quando eu fui olhar Pessoal, agora vamos Sair daqui Essa é a primeira forma De a gente ganhar dinheiro Vocês viram ali Que a gente ganha 300 negocinhos De ganhar dinheiro Aqui Vou mostrar a segunda Pessoal pra vocês Que aqui é a pizzaria A dica é Você tocar uma vez Você está olhando aqui 39 Aí tipo assim 35 O número menor Que você achar Você aperta Começar Aí você segue A setinha Pra você ganhar dinheiro Aí tipo assim Você vai seguir Na setinha Do iFood Que é uma marca Que todo mundo conhece E você vai por aqui Você vai por aqui Entregando as pizzas Seguindo a setinha Entendeu? Aí você bota Demais É verdadeira recompensa Agora vamos para A nossa última forma A nossa última forma De ganhar dinheiro Que é aqui E se você assistir Todo esse vídeo No final do vídeo Tem uma surpresa Esperando pra você Eu vou contar Um segredo Ultra mega Que você ganha dinheiro Na hora E pode comprar Qualquer coisa na hora Que você ganha mais Do que 5 mil No jogo E 5 mil Dá pra comprar Um pet Só pra avisar Na nova atualização Viu? 5 mil Dá pra comprar Um pet Se você não sabe Que é um pet Eu já tinha explicado Um pouquinho No vídeo passado Então vai lá E assiste lá Tá bom? Aqui A gente vai pegando A fruta A gente tem que coletar Mais ou menos Todas Sabe? E tipo assim Aí eu vou mostrar Pra vocês Eu acho Que eu vou ganhar Uma caixa agora Eu acho Né? Eu não sei Mas eu vou ganhar A caixa Que é o enterrado Do jogo E a gente ganha Mais um dinheiro Ainda extra Aqui Vamos pegando Aqui Pronto 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 Vamos seguir a setinha Esse daqui É mais fácil Porque a gente Não precisa Seguir a setinha Exatamente É só De subir A saladeira Mas Pronto Olha Vamos ficar Vamos ficar Vocês viram Né? É A gente Ganhou Aqui Vocês podem Ver Que Aqui Aí tem Uma caixinha Essa caixinha A gente ganhou A gente Agora Vamos falar Sobre O Eu quis Fazer Um negócio De outro Pegando Aqui Power Up Você Sobe Aqui Aqui Em cima Você Bebe Power Up Depois Subiu Aí Você Olha Aqui Em cima Aqui Em cima Vai ter Sabe O que? Aqui Em cima Vai ter Uma caixa Aí Você Pega Essa caixa Que Tá Bem Aqui Eu Sei Que Vocês Não Estão Vendo Porque Eu Já Peguei Ela Mas Antes Pra Finalizar O Vídeo Eu Só Queria Mostrar O Mundo Do P.K. X. Pra Vocês Verem Como É Um Jogo Maneiro Pra Vocês Escalar Galera Olha Só Que Vista Bonita Olha Isso Isso Parece A Evolução Do Mundo E Além Disso Eu Queria Falar Umas Coisas Aqui No Nosso Jornal Tem Vários Vídeos De Youtube Se Vocês Derem Like Vocês Podem Fazer Que Dia Que Eu Vou Comprar Os Itens Daqui Pra Eu Comprar Os Itens Pra Vocês Verem Eu Vou Comprar Uma Casa Na A A Vre Pra Combinar Com Todos Esses Itens Que Tentam Ver Tá Vendo Pessoal E Também Tem Os Pisos Novos Que Isso É Tudo Novo Isso É Tudo Na Nova Atualização É Muito Legal Atualização E Acho Que E Tchau Fui